Mais uma vez aqui no município de Riachão do Poço, aqui ao meu lado está o prefeito constitucional José Constâncio. José Constâncio que coloca seu nome à discussão do partido como pré-candidato à reeleição. Mas vamos falar um pouquinho, José Constâncio, sobre as ações aqui do atual governo municipal. Lembrando que a sua administração vem se notabilizando, sobretudo no aspecto social. Vamos iniciar essa entrevista já sabendo como é que está o trabalho desenvolvido no campo social com relação ao tratamento, à atenção dispensada ao idoso. Nós estamos dando assistência ao idoso e também ao adolescente na área social. E o nosso objetivo é esse, é fazer com que as pessoas de terceira idade sejam vistas com bons olhos em nossa administração. Então nós preservamos esse direito ao povo, estamos levando pelo bem social da população e queremos fazer o melhor pelo nosso município em termos de ação social, assistência social em todos os sentidos. Seja com jovens, com programas educacionais, com programas profissionalizantes, que sempre se realizam aqui nesse município, com vários programas, como o programa Pronatec. Várias pessoas concluíram o seu curso profissionalizante. O curso profissionalizante no que diz respeito ao alcanismo de farmácia. Várias pessoas, 30 pessoas, concluíram esse curso profissionalizante. Nós estudamos, o município disponibilizou toda a assistência, como a venda, esse pessoal daqui para acontecer, para fazer estágio, para estagiarem nas farmácias PagMenos. E tem hoje vários jogos trabalhando como profissional nas farmácias do estado da Paraíba. Se é constante, no campo da saúde, nós sabemos que a saúde é da doença do Brasil. Mas aqui, no município de Riachorro do Poço, a atual administração não vem medindo esforços para proporcionar, para promover uma boa pressão de serviço de saúde. No caso de média e alta complexidade, a Prefeitura garante a remoção desses enfermos para os centros mais avançados, Prefeito? Olha, hoje nós estamos com três, duas ambulâncias rodando dia em dia, quatro horas por dia. A disposição do pessoal do município, no que diz respeito a exames e cirurgias de alta complexidade. E o nosso município tem se preocupado com a saúde da população, tem a jovem do Poço. Inclusive, estamos hoje com uma nova secretária, uma pessoa altamente competente, capacitada, capacitada e que goza de uma grande amizade no meio da área educacional da saúde do município, ou do estado da região, que tem acesso livre em vários hospitais e clínicas e tem facilitado a vida de muita gente. Graças ao Senhor, o Senhor Deus, ela tem nos ajudado bastante aqui em nosso município. Prefeito Zé Constâncio, vamos fazer uma síntese também do que diz respeito à educação, porque são as duas áreas que realmente merecem especial atenção de qualquer gestor. No campo educacional, para proporcionar uma qualidade de ensino satisfatória, como você resume as ações destinadas à educação, desde uma merenda escolar de qualidade, capacitação de professores, transporte de estudantes, como é que está sendo desenvolvido o trabalho aqui no campo educacional? Nós, município no campo da educação, graças a Deus, estamos muito bem. A Secretaria da Educação disponibiliza ônibus escolares, nós temos merenda escolar de boa qualidade, inclusive, foi motivo de elogio do Procurador-Geral da República, do estado da Paraíba, na educação. As escolas todas bem equipadas, com computadores, ar-condicionado em algumas, e nosso objetivo é continuar trabalhando pela educação do nosso município. O nosso município é, talvez, por ser um município pequeno, talvez seja um dos municípios que disponibiliza ônibus para estudantes frequentarem as universidades do estado da Paraíba, de segunda a sábado, pela manhã e à noite. Então, isso é uma preocupação nossa, ajudar a juventude, fazer com que os filhos da nossa terra sejam o futuro doutor para o amanhã. Zé Constâncio, sua mensagem ao povo aqui de Riachão do Poço, para um futuro melhor, um futuro mais promissor, nós sabemos que o Brasil atravessa uma crise financeira muito grande, crise de várias naturezas, crise também hídrica, falta d'água, crise política, mas diante das crises, qual a mensagem do prefeito Zé Constâncio, que foi eleito pela vontade soberana dessa população, o povo lhe confiou, lhe otorgou o cargo de prefeito constitucional, a sua mensagem para um futuro melhor, um futuro mais promissor, claro que focando também, lembrando, as eleições que se aproximam. É o que eu desejo, o que eu pretendo, como homem público, é fazer com que o nosso lugar cada vez mais prospera e se evolui, porque diante da crise em que estamos convivendo, é uma crise de âmbito nacional, a crise sem precedentes, as dificuldades são enormes, mas, graças ao senhor Deus, nós estamos em dia com pagamento pessoal, estamos construindo uma academia de saúde, estamos formando uma escola com um convênio de 140 mil reais, estamos conseguindo uma emenda, e já assinei o projeto e já assinei o contrato da Caixa Econômica Federal de 250 mil reais pelo Ministério da Cidade para a implantação de pavimentação no nosso município. Então, a visão que nós temos é de progresso, apesar das dificuldades, a visão que nós temos é do futuro do amanhã. Então, parece necessário que a população se sensibilize e reconheça e se valorize para que possamos continuar trabalhando pelo nosso município.